Arthur só tem 8 anos. Ele é pequeno só no tamanho, porque na piscina ele salta como gente grande. O menino é bicampeão nacional da categoria dele de saltos ornamentais. Ele não tem dúvidas sobre a razão de ter se dado tão bem no esporte. Tem 8 anos e você já é bicampeão brasileiro? Sim. Por que você acha que você é bom no esporte? Não sei, porque eu estou treinando muito, estou fazendo mais saltos novos, gosto de competir também. Ganhar título? É. E a habilidade no salto é de família. A prima dele, Juliana, também é campeã nacional de salto ornamental. Eu pratico porque eu acho esse um esporte muito bom, educativo, e eu tenho muita vontade de conseguir ganhar mais competições. Juliana e Arthur são do projeto Salta Brasil, mantido pelo professor João Santana, em parceria com o SESI Goiás. Ele é ex-atleta e resolveu treinar os futuros saltadores goianos, oportunidade que ele mesmo não teve, lá pela década de 80. Eu trabalho com saltos ornamentais há 30 anos e toda a minha bagagem como atleta e como treinador, eu estou focado para passar essas informações para as crianças. São muitos detalhes técnicos, muito trabalho tecnológico também que a gente usa para fazer com que essas crianças se desenvolvam mais rapidamente. Apesar do Brasil não ser uma potência nos saltos ornamentais, ele acredita no potencial dessa nova geração que vem aí. E mesmo para quem não tem interesse em ser um atleta profissional, o esporte só traz benefícios. Eu considero como um desafio constante para que o atleta consiga enfrentar seus próprios medos, conseguir superar seus próprios problemas mentais, assim, de medo, de ansiedade. E cada treino é um desafio. Foi por isso que o Luca começou a saltar, para gastar um pouco da energia que ele tem de sobra. Agora você gasta energia aqui na piscina? É, toda a energia. Você está mais concentrado na escola, você está melhor? Estou muito melhor no caso da concentração. Já o Pedro escolheu o esporte por influência da mãe. Minha mãe, ela é exaltadora, ela saltava nessa piscina aqui há 30 anos atrás, até que o clube fechou ela. Aí minha mãe colocou a gente na natação, sabendo que essa piscina ia reabrir um dia. E aí, reabriu, a gente começou, ela incentivou a gente e a gente acabou de gostar, eu e meu irmão. Arthur, Juliana, Pedro e Luca, eles fazem parte da seleção goiana de saltos ornamentais. Os atletas estão indo para o Distrito Federal disputar o campeonato nacional da categoria. E a expectativa é que eles façam bonito nas piscinas de lá também. E a expectativa é que eles façam bonito nas piscinas de lá também.